o salve galera beleza estamos aqui com detonado de nesta foi lá hashtag 26 galera é aventura tá sinistra e vocês podem ver aqui que eu já tô no mó nosso fogo tem um chefão lá ó chefão tá lá no canto um monte de clicador vai dar merda mano aqui nossa tem três flechas só mano esse que tá caminhando se eu acender a lanterna da merda esses estão caminhando são os piores cara tá muito ruim enxergar mano cara aqui aqui o que acontece o clicador eles não enxergam entendeu mas eles têm um ouvido de forma e escutam muito 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 falta esse viado vim para cima de mim opa e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cadê o cara? Cadê o cara? Estraçado. Ah, mano. O bagulho é tenso, velho. O bagulho é tenso. Você não tem noção. Você não tem noção, mano. O bagulho é tenso. Vou tentar eliminar esses otários aqui. Mas, mano, é muito complicado essa parte aqui, mano. Eu tenho que tentar passar. Nossa, tem muito, mano. A gente tem noção. A gente tem noção. A gente tem noção. Tem que andar no sapatinho, filho. Não adianta. Não adianta até... Cara, esse jogo aqui, quem é apressadinho, mano... Só se arrebenta. Quem é apressadinho nesse game, só se arrebenta. mexe Seinar meninas Seinar dramas Se inscrever Sigatarem Perfeição A DMV Deu certo Deu certo Cara, eu não vou passar não Galera, galera, aqui é o seguinte Esse jogo vocês podem Confrontar eles, certo? Vou passar batido Eu não passo batido não, mano Vou matar todos, entendeu? Vou matar todos Você não está entendendo Eu vou matar todos Fica cochilando aí, ó Veado Maravilha, mano É, agora eu vou dar uma vasculhadinha aqui Que aqui eu tenho duas opções Eu tento matar ele Eu passo batido Só que eu vou tentar matar ele, galera Primeiro eu vou dar uma vasculhadinha Aqui, ó Ele estava aqui, ele Vou dar uma vasculhadinha de leve Ver se eu acho algum item E vou preparar umas armadilhas também, né, turma Isso aqui, ó Isso aqui, ó Eu tenho duas bombas A primeira A segunda A segunda Agora é o seguinte, né Agora é sorte também, né Ferrou, mané Ferrou, mané Matei Matei Matei, porra Sou eu Tá lá, mano Foi estratégico, foi estratégico, mano Estratégico Frita Esse babaca Sabia que isso aqui Morreu uma vez aqui dentro, né, turma Mas Pelo menos eu escapei Mais uma vasculhadinha de leve Ah, que delícia Ah, que delícia, cara Olha só Que maravilha, mano Quando eu fosse passar aqui, ó Ele estaria parado ali, ó Não é pra passar aqui, não Teria que dibrar ele E correr Que nem uma mariquinha Só que eu não prefiro correr, não Eu prefiro matar, mané Entendeu? Por isso que eu fiquei E encarei Preciso de encarar e matar Não tem mais nada aqui, não Vou botar um pano Tá cheio O que que tá pra fazer Aqui, então Maravilha, mano Bem, agora eu vou dar mais uma procurada Porque agora que eu Agora que eu peguei Sobrou mais Abriu mais espaços, né Então eu posso pegar mais itens De repente eu não poderia ter pego antes É, galera O jogo tá sinistro, mano Tá sinistro, mano Pra quem tá achando que o jogo é fácil Ah, é um jogaço, mano Mas não Eu tô jogando no modo normal, hein, turma Tô jogando no modo hard Ou fácil, não Normal Tá vendo esse barulho? Mesmo se eu passasse por ele O bicho ia escutar esse barulho E ia dar ruim de qualquer forma Então Eu preferi encarar e matar Até que eu me saí bem agora Finalmente ar puro, né Essas partes aqui Que tem ar puro, galera Geralmente é dificilmente Tem clicador, entendeu A não ser que eles venham De alguma região Então Você pode andar mais tranquilo Só que o certo Tudo certo É atacar 12 aqui Porque se eu entrar aí E por acaso For atacado de alguma maneira Eu posso reagir rápido Opa Parece que agora Ele tá fechado Esquisito Ah, eu vim daqui Beleza Beleza, eu vim daqui Eu peguei o caminho errado Mas acho que não Opa Asi Pra lá não é Caraca, mano Não lembro dessa parte aqui Ah, tá É pra cá Eu não tinha visto Corredorzinho Mas infectado Estou bem Aqui, vem abrir o portão Vamos Vamos Amas 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 O que é isso? É, pode passar. Esses instaladores, você acha que eles eram vagalumes? Não, acho que não. Por que eles teriam infectados tão perto do laboratório? Eu as usava como defesa. Talvez eles estejam fazendo o mesmo. Ah, eu vi isso. Esse jogo aqui, galera, a primeira vez que eu joguei ele, mano... Caraca, eu fiquei tão babacado com o gráfico desse jogo. Agora eu só procuro o item, mas a primeira vez que tu joga... Chega a ser impressionante a qualidade gráfica do jogo. Vamos entrar. Chega a ser muito impressionante, mano. É, e ele em cima? Essa parece uma entrada. Bem... É pra ali, mas como é que vai chegar ali? Vou empurrar esse carro aqui. Acho que é isso, não lembro. Tem tempo que você joga isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui agora. Dá uma olhada aqui. Tem que vasculhar, não lembro qual foi. Ah... Será que é isso? É isso, não lembro. Oh! Vamos lá. Vamos lá. Ok, não é o que eu tinha planejado, mas serve. Deixa eu dar só uma olhadinha de leve aqui e ver se eu acho alguma coisa aqui, né, mano. Aquele confronto que eu tive lá. Apesar que eu entrei aqui com muita flecha. Perdi flecha pra caramba. Que quantas flechas eu tô? Tô com sede, mano. Conseguimos entrar. Vem, me dá a mão. Muito bem. Valeu. Vamos procurar por aí. Caraca! Pecinha pra caramba, mano. Que maravilha! Opa! Mais ferraz! Tô com 73 de pecinha. Só que o meu nível ainda não subiu, mano. Feio! frequência. Coice. Acho que a frequência é melhor, né? Recarregamento. 20 pecinha. Acho que são 50. Vou melhorar essa 12 aqui, né, galera. Fazer o quê? Agora... Pronto. Pronto. Melhoradinha de leve. Isso vai servir. Isso vai servir, realmente. Descomprimidos. Eu tô com 105, galera. Distância de audição tá de boa. Tá... Tá no máximo. Velocidade de montagem não é tão importante, na minha opinião. Não é que não seja importante, mas não é tão importante. Eu acho que você vai montar alguma coisa, monta num momento calmo. Na hora da batalha, tu vai montar alguma coisa. Velocidade de recuperação. Isso aqui também é importante também, né, velho? Balanço de arma. Balanço de arma, na minha opinião... É uma das coisas mais necessárias devido a você... Por exemplo, você vai atirar... Tipo, por exemplo, o arco e flecha. Tá vendo? Balança menos, tá vendo? Ele ficava assim, ó. Mais ou menos. Assim. Não exageradamente assim. Galera, eu vou fechando o vídeo por aqui, galera. Nos vemos no próximo capítulo de... ...de... The Last of Us. Beleza, galera? Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Falou. Deixa o joinha no vídeo aí e comenta. Obrigado. Tamo junto.